E aí, turma? Boa noite! Boa noite! Estamos atrasados. Imprevistos. Por um bom motivo. Que não podemos falar ainda. Ainda não. Mas vocês vão gostar. Boas novidades chegando. E vamos pra live. Talvez acho que uma das mais pedidas, né, Lu? Foi. Ansiedade. Ansiedade. Acho que as pessoas buscam muito, né? O que mais pode ser feito? Porque a gente sabe que tratamento de ansiedade é algo muito complexo que vai envolver um acompanhamento lá com, às vezes, psicólogo. Tem casos que vai precisar de medicação. E aí vai precisar, né, de um psiquiatra. Ou um médico que já acompanha a pessoa. Mas o que mais a gente pode fazer pra isso, né? Pensando em estratégias nutricionais. De suplementação. E claro que não tem como abordar isso sem explorar ali outras técnicas que podem ser feitas, né? Outras formas de lidar com isso através desse viés mais integrativo também, né? E esse é um assunto tão importante porque quando a gente fala às vezes em ansiedade as pessoas pensam assim Ah, eu sou ansioso. O que que isso acarreta na sua vida é por você ter uma ansiedade. Problema de sono. Aí a pessoa já começa a dormir mal. Acorda cansada. Não consegue se concentrar. Fica sofrendo por antecedência. Interferir em cortisol. Começa a virar uma bagunça. E antes da gente pensar realmente nessa ansiedade pensar o que causa. Quais são os seus principais gatilhos pra que isso aconteça. Porque tem aquela pessoa que é cronicamente ansiosa mas tem uma pessoa que, sei lá, vai fazer uma prova um concurso vai fazer um evento e começa a ter uma cidade momentânea. Então a estratégia que a gente vai discutir aqui desde aquela pessoa que precisa de um tratamento um pouco mais completo mas pra aquela pessoa que em determinado ponto da vida tá com uma ansiedade mais aumentada. Então os gatilhos são os mesmos e os tratamentos são bastante similares o que vai mudar geralmente é a potência e o quanto cada pessoa vai precisar de estratégia pra realmente conseguir fazer esse controle. O que não dá é pra ficar parado sem fazer nada. A gente tem que começar por algum ponto. É, não se conformar, né? Porque essa coisa, ah, eu sou ansioso como se não tivesse nada você está ansioso ninguém é ansioso ansiedade é um estado é claro que pode haver uma tendência genética a ansiedade pode, né? A gente tem genes que a gente sabe que interferem lá no metabolismo de neurotransmissores como, por exemplo, a dopamina o CONTE que é um gene que a gente fala bastante que ele codifica uma enzima que degrada ou seja, que ele quebra a dopamina e aí o que acontece? Dependendo da variação que a pessoa tem desse gene ela pode quebrar essa dopamina muito rápido e aí você é aquela pessoa com mais tendência a uma depressão mais tendência a dificuldade de foco mais lentinha ou se essa enzima quebrar a dopamina muito devagar vai ser acumulada a dopamina e ela vai ficar o que? Ligada no 320, né? Nem 200 mais não conseguir dormir então tem alma mas mesmo essas pessoas podem não ficar ansiosas o pessoal não tem bem essa ansiedade que está modulada Você falou uma coisa importante a Lu falou da CONTE que é basicamente quem faz esse controle de noradrenalina a dopamina, por exemplo quando a CONTE é lenta é sempre o inverso a CONTE é lenta a pessoa é rápida demais e quando a CONTE é rápida a pessoa é lenta é sempre mais ou menos assim e quando a pessoa é CONTE lenta e ela muitas vezes quer começar a consumir um monte de chá porque chá faz bem começa tudo aquilo e quando a pessoa é CONTE lenta e ela toma um chá verde gente, é um caos porque o chá verde o matcha, por exemplo ela tem uma capacidade de inibir mais ainda a CONTE então se essa pessoa já é uma CONTE lenta está passando por um momento de estresse e ela vai ler toma um chá verde por exemplo acabou não acho a ganda que segura e aí assim até alguns suplementos que a gente fala bastante são muito úteis podem inibir um pouquinho essa CONTE tipo resveratrol resveratrol inibir resveratrol inibir então doses altas de resveratrol pode piorar a ansiedade de algumas pessoas com certeza e são questões que nem sempre são faladas para a gente ficar atento nas mulheres a CONTE ainda é mais já virou uma aula de CONTE ela já chega lá sempre faz esqueminha aqui e eu sou pior nisso eu fujo como o estrogênio também é processado pela CONTE nas mulheres isso pode ser até um problema adicional por isso mulheres CONTE LENTA são mais ansiosas que homens CONTE LENTA é porque ainda tem o estrogênio para a CONTE dar conta e aí essas mulheres também tem um risco maior de câncer de mão porque acumula estrogênio e tudo mais mas aí vamos voltar para o... você é CONTE LENTA eu sou heterosegoto igual eu mas eu tendo mais para um... assim porque os heterosegotos eles podem funcionar de uma... eles funcionam de uma forma um pouquinho mais equilibrada né somos equilibrados mas dependendo da interação com outros genes eles podem funcionar mais para o... para o rápido ou para o lento nós dois somos heterosegotos mas você é muito mais ansioso que eu né tipo de... eu estou entregando aqui a senhora não mas por exemplo para mim dormir você toma os magnésios e tal da vida se eu tomar a nervosa que você toma eu vou capotar por dois dias nisso que eu estou falando não é que... você tem uma ansiedade patológica para mim tudo tem seu dobro da quantidade normal então se eu tomar o que ele toma à noite eu não vou conseguir acordar no dia seguinte por exemplo não aparece para trabalhar e se ele tomar os adaptógenos que eu tomo de manhã você vai... é... então por isso que eu estou falando eu tomo rodiola geralmente eu faço alguns ciclos mas eu costumo sempre voltar ali para a rodiola que é um adaptógeno mas para quem é... tem essa conte mais lenta ou tende a funcionar num modelo mais lento de conte ou seja com acúmulo ali de alguns neurotransmissores como dopamina adora adrenalina uma rodiola eu tenho até um post bem engraçado sobre eu acho engraçado mas eu estou falando aqui vocês vão achar sem graça que é o... tipo conte lento e conte rápido com rodiola que é o gatinho todo feliz e o gatinho insônia que tomou rodiola e não conseguiu dormir à noite eu? então e eu não sou o gatinho feliz na enquete com a rodiola por isso que eu falei que nós dois somos heterosigotos mas você funciona mas não tende mais a um modelo de conte lenta e eu tendo mais para uma conte rápida mas claro dentro ali de um perfil mais intermediário que não vai para um extremo então vamos lá para a ansiedade o que é ansiedade? o que caracteriza? acho que o principal ponto para a gente abordar é justamente pessoas ansiosas tendem a ter redução uma redução nos níveis de um neurotransmissor que é a serotonina a partir do momento que essa pessoa começa a diminuir essa produção e essa baixa baixa por redução da produção não é uma baixa é uma redução começa a acontecer a gente tem que pensar o que está causando essa redução porque isso pode ser desde o momento fisiológico dessa pessoa um plano alimentar o estilo do planejamento o tipo de comida o tipo de alimento que ela está escolhendo ao longo do dia como ela está distribuindo as refeições se ela consome a bebida alcoólica a parte genética como até a gente já falou agora no começo então um exemplo clássico que eu vejo são pessoas com altas restrições eventualmente alimentares principalmente de carboidrato e o carboidrato é um estimulante direto da serotonina por isso que a pessoa ansiosa ela consome muito doce ela busca alimentos de alta densidade energética pizza lasanha chocolate bolo com calda por que? isso gera uma resposta de uma produção imediata de serotonina então a consequência de uma redução de serotonina é uma busca e uma possível compulsão alimentar então a gente tem que entender isso para justamente fazer o estímulo da serotonina que é o ponto-chave no controle da compulsão e a gente tem algumas estratégias tanto alimentar quanto de alguns suplementos específicos para trabalhar posso só puxar o gancho do plano para a gente falar dos ativos quando a gente fala do como fazer uma distribuição eficiente ao longo do dia eu vejo que aquelas pessoas que fazem grandes restrições de tempo ou seja aquela pessoa que faz um jejum muito prolongado geralmente são pessoas que podem entender até o momento da ansiedade mas principalmente quando a gente pensa no ponto crítico da ansiedade que é final de tarde a partir das 4, 5, 6 horas que é o que as pessoas geralmente relatam eu chego em casa extremamente ansioso e como tudo que eu vejo para a minha frente se isso aconteceu o lanche da tarde falhou o lanche da tarde a partir das 15 horas o paciente meu já está acostumado que eu coloco sempre um lanche muito bem sólido às 16, 16 e 30 17 horas depende do horário que é da pessoa mesmo só que é o momento da gente usar mais carboidrato no plano e às 15 horas eu já penso num chá ou um shot pode ser um dos dois só que quando a gente pensa no chá eu já começo a pensar em chás que trazem essa pessoa para um foco para um algo um pouco mais sólido do ponto de vista mental então eu posso pensar por exemplo num chá de melissa com valeriana porque ambos tem uma ação gaba fantástico eles vão abrir estimular a gaba e vão abrir o canal então você consegue uma potencialização só tem que tomar cuidado que às vezes a gente abusa na dose da sono da letargia então tomar cuidado para mim não dá nada para eu não sinto nada eu não posso tomar mas na hora de dormir na hora de dormir eu por exemplo já posso tomar um chá desse 4 da tarde que eu não vou ter sono outro chá que eu gosto de usar a camomila camomila é um chá super neutro dá para a gente usar tranquilamente umas 15, 16 horas mas eu gosto muito de associar vitamina B6 e magnésio nesse horário então a gente já pode colocar ali uns 20, 30 miligramas aí de uma B6 ativa que é o piridoxal 5-fosfato mais uma dose aí de uns 200, 300 miligramas de um magnésio aí tem vários tem o biglicinato tem o triglicina tem o treonato que é ok também eu gosto e isso tem que tomar um chefe de cuidado mesmo eu sendo dormindo fácil se eu tomar o treonato à noite eu durmo mal não é que eu não durmo mas o meu sono não aprofunda tanto então o treonato tem aí umas particularidades algumas pessoas reagem diferente que mais que mais e aí você falou bastante dessa questão da serotonina desses estímulos de serotonina principalmente aí relacionado a essa ansiedade que vai para uma compulsão que é o que a gente vê bastante em paciente que chega com está descontando na comida ansiedade vai para os doces ou no final do dia está se fazendo tudo certinho aí no final do dia avacalha e come tudo errado o paciente faz tudo certinho e aí no final do dia chuta o balde tem muito a ver com isso mas a gente tem também aquele perfil mais ansioso que não vai tanto para a compulsão ali de um estímulo excessivo de dopamina que o paciente ele fica pilhado ali tipo a dopamina é convertida muito para noradrenalina e nem sempre ele vai ter compulsão na maioria das vezes ele vai algumas pessoas quando mesclam ele pode ter mas às vezes ele nem come aquela pessoa que nem consegue comer de ansiedade e aí a gente tem que pensar em primeiro tirar coisas que podem estar estimulando muito essas vias então café o excesso de às vezes a pessoa está usando sei lá Red Bull café ou os cafés turbinados esses pré-treinos aí que às vezes já tem cafeína porque gente vamos deixar para usar a cafeína no café não bota cafeína não precisa a nidra toma café pelo menos veiaço clorogênico tem um efeito antioxidante tem pra que botar a cafeína em pré-treino não tem a gente já está em 2021 já passou essa fase de cafeína no pré-treino mas aí até alguns outros termogênicos em pessoas mais sensíveis até a crina não é para todo mundo que vai usar e ficar bem tem gente que vai metabolizar de umas formas então olhar com atenção o que a pessoa está usando que pode estar estimulando essas vias e aí o que a gente pode fazer ok já fiz tudo mas o que eu posso dar para essa pessoa para contrabalançar estimular a via de GABA isso porque o GABA é um outro neurotransmissor que é um pouquinho mais relax não ele tem esse efeito de relaxamento mesmo e aí claro a noite um relaxamento maior e aí pode ter sono mas tem paciente que já precisa de um estímulo de GABA de manhã ele já acorda ali está aqui cárdico pilhadão e vai para a vida se a gente não pode botar algumas coisinhas ali até a ternina pode entrar a taurina a taurina a taurina a taurina em dose baixa ela é mais relaxante quando a tose é muito alta igual tem por exemplo no energético as vezes o pessoal põe a taurina ai mas se eu pôr a taurina para a medicina não porque a dose é baixa 100, 150, 200 miligramas quando a dose é muito alta a taurina pode gerar uma estação quando a dose baixa não e eles botam no energético até para contrabalançar um pouco o efeito da cafeína porque senão a pessoa ia tomar aquela cafeína do energético e começar a ter taquicardia e tudo mais a taurina ela equilibra mais o efeito dessa cafeína é como se fosse o chá verde com a taurina o chá verde é menos problemático do que muito café porque o chá verde vem a taurina junto então um dá uma seguradinha no outro isso faz esse estímulo de gaba e ai esses outros fitoterápicos que você falou também ajudam a modular também gaba os próprios chás melissa camomila tudo isso mas só lembrando que a gente pode precisar desse estímulo ainda pela manhã dependendo do perfil do paciente né tem paciente que eu não coloco nenhum chá estimulante nada o primeiro chá do dia até o último é só chá chá tranquilinho camomila cedreira melissa hortelã erva doce funcho só isso porque não dá pra gerar nenhum certo grau de neuroestração que vai desencadear uma ansiedade terrível uma pessoa perguntou aqui tá bem interessante e esses cafés termogênicos que tem tudo isso então peraí nem o que que tem nesses cafés aí que tão famosos a maioria na verdade não é termogênica né é o termo termogênico está errado não nenhum café desse vai estimular termogênese a ponto relevante tá o que a gente tem é um café uma bebida que vai te acelerar um pouco mais mas do ponto de vista termogênico isso não existe mas se a gente pensar num super coffee da vida ali ele não vai acelerar mais do que um café convencional pelo contrário né assim a gente pode dependendo da dose que a pessoa usa mas eu não me lembro o que que tem de co a gente pode até pegar o que que eu tenho aqui né café solúvel extrato de chaveiro eu acho que é micro encapsulado eu tenho mas eu tenho que mexer aqui pra pegar pega ali nossa gaveta eu sou inventa de fazer a hora da live pronto voltei ver o que que tem aí porque na verdade pelo que eu vi tem café cacau ótimo TCM o TCM vai dar uma saciedade na verdade vai dar mais energia ali por por essa questão de estímulo de produção de corpos cetônicos isso taurina justamente faz esse esse equilíbrio da ação da cafeína que interessante tem colina colina melhora neurotransmissor é então tem um efeito um pouco mais sistema nervoso central e tem um efeito de modulação mesmo a colina né até pra estímulo de 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 gaba indireto a colina ela não é excitatória ela não 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 vai levar pra cima não vai tanto que a gente pode usar fontes de colina depende da fonte de colina do jeito que tá aqui ela tá bem neutra né algumas fontes de colina pra sistema nervoso central como o cognizim que a gente tava falando o cognizim é um pouquinho mais estimulante já o alfa gpc é um pouquinho mais relaxante então a gente tem várias formas de fontes de taurina aí tem mais cafeína mais cafeína né isolada além do café tem cafeína chá verde canela pimenta tudo vai depender da dose aí começa a licaritina gengibre agora não é se estimular faz via estimula de via mitocondrial ali pra a licaritina o que é interessante pra pra ativar isso mas não é não é um pré-treino do mal não gente não é não é muito melhor mas por exemplo uma dose desse tem 90mg de cafeína só que às vezes você toma uma dose disso mais um café então mais um café vai ter mais ou menos 80, 100mg de cafeína já vai pra quase 200mg talvez a associação disso com café preto como muita gente faz talvez seja over ou não jogar um scoop inteiro joga no meio joga no meio isso é bem individual mas a fórmula em si pode ser exagerada a dose dependendo da pessoa e pra lá de manhã não é pra usar pra treinar à noite pelo amor de Deus por favor mas assim isso não é uma coisa termogênica quando eu falo do tá eu falei mal da cafeína e aí tem a cafeína isolada mas a dose é baixa é uma cafeína isolada de dose baixa se eu não me engano quando ela é microencapsulada porque por exemplo porque nesse aqui por exemplo a coisa do café não seria suficiente pra bater os 90mg mas é diferente daqueles pré-treinos em cápsula com cafeína anidra tá é muita coisa é muita coisa não dá tá vamos voltar pro pro tema e aí uma outra via que pode gerar ansiedade que a gente até tava comentando ontem lembrar uma coisa quando a gente falou do estímulo do GABA é tão importante a gente trabalhar GABA porque um dos efeitos benéficos do GABA é trabalhar a neuroproteção então aquela pessoa que já tá constantemente estressada que eventualmente não tem uma alimentação adequada com o ônibus 3 toda a parte de vício de controle neurológico o GABA é uma via a ser estimulada para proteção neurológica tá então é um ponto importante de se trabalhar tá boa e aí uma outra via que pode levar a um quadro de ansiedade que não tá relacionado a esses neurotransmissores clássicos mas que a gente vê na prática é a via da estamina né em pacientes muito alérgicos com muita hipersensibilidade e é uma coisa então a ser lembrado né de que a importância de modular essa parte também porque se a gente se a gente tiver um estímulo exagerado de estamina causa um efeito neuro excitatório né no sistema nervoso central também e aí pode pode estar associada a ansiedade também tá então focar nisso isso é tão importante porque quando a pessoa ela é muito alérgica muito hipersensível a gente já começa a pensar se essa pessoa tem algum certo grau de hipersensibilidade alimentar se ela tem uma hipersensibilidade alimentar e continua comendo aquele alimento alergênico pra ela que a torna hipersensível você vai desequilibrar e aumentar mais a hidrotoperabilidade intestinal aumentando a hidrotoperabilidade intestinal você vai gerar mais um desequilibrio no intestino e se a gente desequilibra o intestino você vai gerar mais um desequilibrio nas questões de ansiedade porque você vai começar a desequilibrar um pouquinho a mal que é uma enzima que faz a degradação da dopamina por exemplo ou seja se você começa a ter muita mal você vai aumentar muito a degradação de algumas nutrições e quando eles estão muito baixos também não é nada interessante então a gente tem que ter um controle muito específico para a questão intestinal para fazer esse controle a taurina entra aqui a taurina tem um efeito em sala intestinal bem interessante só que a gente tem que tratar desbiose por exemplo massivo né isso não dá para olhar para a ansiedade de forma isolada tem que a ansiedade e a questão intestinal a gente tem que conectar esses pontinhos e tratar isso em conjunto porque uma coisa está associada a outra e a gente falou você falou bastante nessa questão ali do só vou dando uma rebobinada aqui porque talvez a gente está acostumado a falar assim e a gente sabe quando a gente está falando de carboidrato a gente está falando de bons carboidratos de carboidratos complexos né e essa coisa do carboidrato como estímulo de serotonina mas uma grande causa de ansiedade também é o consumo exagerado de carboidratos simples que aí é um é um erro clássico aquela pessoa que se enche de açúcar vai ficar ansiosa né e aí isso vai gerar mais ansiedade vira uma bola de neve então só fazendo essa esse gancho de que carboidratos complexos podem ajudar no tratamento da ansiedade né no suporte nutricional da ansiedade mas os carboidratos simples são uma fonte clássica de piora do quadro e tanto e aí os extremos né muito carboidrato vai deixar ansioso pouco carboidrato vai deixar ansioso né e tem que ser esses carboidratos complexos porque a liberação disso no organismo é mais gradual não é aquela bomba de glicose que é você comer açúcar que gera um rebote que gera um rebote aí você vai querer mais depois porque vai dar pico de insulina vai voltar e o corpo fica acostumado né com aquilo aí você acha que tem ah eu tenho hipoglicemia não tenho hipoglicemia não essa coisa ah eu não consigo ficar sem comer porque eu tenho hipoglicemia existem claro doenças e condições em que é verdade mas isso é exceção tá isso é diante de alguns ou um quadro mesmo de diabetes lá insulina dependente que aí é outra história tá ou problemas genéticos mitocondriais doenças mitocondriais muito específicas em que você não consegue produzir corpos cetônicos mesmo mas isso é exceção da exceção pessoas com doenças para uma pessoa saudável não tem essa de não consigo ficar sempre com medo porque tem hipoglicemia não isso aí é mitocondria mimada né que nunca como diz nunca fez o corpo cetônico na vida nem sabe por onde começar e aí você vai ter um período de adaptação mesmo mas não é normal não ficar ah eu tenho hipoglicemia porque ficou umas horinhas sem comer ficou não igual treinar em jejum a gente já está falando treinar em jejum mas igual treinar em jejum eu não consigo treinar em jejum às vezes você não consegue porque você não está acostumado e aí eu sei não vai de uma vez mas vamos vamos chegando lá né reduzir tirar os cargos fazer um pré-treino com menos cargos até ir se acostumando né sim tem uma coisa que eu gosto muito de colocar quando a gente pensar nos adaptógenos que é cacau chocolate na verdade mas chocolate chocolate 70 80 90% cacau o cacau a as catequins a tobromina tudo que tem ali são grandes responsáveis por melhorar um pouquinho o zinho de serotonina então a gente pode pensar lá por exemplo no meio da tarde você colocar um tablet uns 10 gramas por exemplo de um chocolate de 70 80% delícia junto lá com o chá a gente já faz um complemento interessante ou pra quem não gosta acho que todo mundo gosta de chocolate mas quem não quer comer o chocolate ou não tá habituado com o paladar ainda do chocolate mais amargo pode fazer um chá com casca de cacau sim compra o nibs de cacau ele é gostoso ou a casquinha dele ou nibs mesmo e faz uma decocção deixa ele fervendo ali 5, 10 minutos tampadinho com a água fervendo depois você desliga coloca ali uma uma melissa um 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 uma valeriana a valeriana é triste no chá não põe a valeriana não que é muito ruim mas coloca uma calmila por exemplo que dá um resultado excelente pra usar no meio da tarde e e ainda nesse tema de carboidrato versus ansiedade é muito cuidado com cetogênicas em pessoas ansiosas né boa não não é tipo chega um paciente com cortisol lá em cima não não vai entrar na cetogênica direto né o que você faria com um paciente desse primeiro eu colocaria primeiro eu equilibraria um pouco esse consumo de carboidrato controlaria controlaria a carga glicêmica durante o dia inteiro nem que ele coma carboidrato quatro vezes por dia não tem problema nenhum desde que a carga glicêmica seja controlada a partir disso mantendo o estímulo de serotonina mais ok esse cortisol vai baixar aí sim eu poderia avaliar a evolução de cetogênica até porque se ele entra numa cetogênica com cortisol muito alto ele não produz corpo cetônico porque a insulina vai estar alta exatamente o cortisol aumenta a insulina por isso que estressa em corda perfeito né aí não dorme aí vira um calço isso a cetogênica é uma estratégia muito interessante em diversas situações né a gente gosta bastante mas não é pra todo mundo em todo momento tem que avaliar bem direitinho aí a hora de começar porque pode agravar um quadro de ansiedade e pode piorar muito a qualidade do sono né então avaliar direitinho quando quando é a hora e pra quem você tá fazendo e lembrar que o adiós cetogênico não é um estilo de vida não pelo amor de Deus a coisa de viver em cetose já passou também já tá fora de moto isso é um ponto né começa com a cetogênica 15 dias é estratégia e para volta volta pro malô pra cola mais vegetariana a gente muda isso mas o interessante é mudar pra mudar sempre perguntaram aqui quando o cortisol está baixo pronto isso é bem uma ótima pergunta porque dá pra puxar um gancho bem legal aqui o cortisol né é produzido pelas glândulas adrenais e quando a gente tem um estresse agudo ali que cronifica estresse é pra gente ter né o corpo precisa de estresse também não dá pra pra gente viver sem estresse senão a gente morre o estresse ele provoca a saída do corpo de um estado de equilíbrio né por isso que a gente come vegetais porque os vegetais tem também coisas que estressam o nosso corpo por isso que existem essas estratégias de jejum intermitente porque se submete o corpo a um estresse metabólico ele controlado essa coisa aí de bangelado o exercício físico é um estresse né então o estresse é bom mas o estresse tem que ser controlado e não pode ser crônico né é aquela história da tem um livro super interessante do porquê que as girafas não tem úlcera acho que é isso porquê as girafas não tem úlcera o nome do livro de um pesquisador sobre essa questão de estresse quando um animal tá lá na savana e tá sendo perseguido pro outro ele foge ele sofre um estresse ali o cortisol dele vai lá em cima pra ele durante aquele momento mas passou ele não fica pensando no porquê daquele bicho perseguiu ele o que ele fez de errado qual o problema dele pra ser sabe não ele não entra nas nóias que a gente entra né ele não tem um celular que fica ali dando estímulos constantes de estresse então o estresse ele tem que existir de uma forma pontual e a gente tem que voltar o nosso corpo pra um estado de relaxamento depois né e isso é interessante quando a gente tem um estresse que não relaxa aquela pessoa que não sai desse pico de estresse aí que a gente começa primeiro num primeiro estágio essa adrenal começa a produzir corticoide em vez de fazer só os picos produz esse corticoide aumentado de uma forma contínua e aí que a gente vai ver lá aquele cortisol matinal lá de repouso fazendo pico com o tempo a gente tem uma não esse termo fadiga adrenal é um termo muito polêmico porque a adrenal não é a adrenal que cansa o que cansa é o eixo tá esse eixo de hipófise hipotálamo e adrenal ele fica meio saturado ali e a adrenal para de responder ao estímulo do ACTH que é um hormônio liberado lá dentro do nosso cérebro pra gente produzir cortisol e aí ela a gente diz que ela cansa mas não é ela que cansou tá é mais complexo que isso e aí esse cortisol passa a ficar baixo e aí a gente tem muita fadiga né uma pessoa com muito cansaço já começa o dia cansada uma letargia né cortisol um pouquinho mais complexo que isso porque a gente pode ter desregulação do cortisol ao longo do dia por isso que às vezes a gente faz curva de cortisol salivar por exemplo porque não é nem a quantidade total de cortisol a gente tá fazendo pico de cortisol em momentos inadequados do dia aquela pessoa às vezes que tá exausta de manhã sem energia aí no final do dia ela tá pilhada né e não consegue desligar né tá errado tá invertida essa curva então é um pouquinho mais complexo que isso mas pode sim um estresse crônico muito prolongado dar cortisol muito baixo é e isso judia cortisol baixo judia judia só que a resposta não é da corticoide tá pode até ser dado em casos extremos 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 e pensando aí e depois tirar a pessoa disso né essa coisa de dar hidrocortisol na prafadiga adrenal também a gente deixa a pessoa completamente dependente daquilo e tem efeito colateral a longo prazo efeito colateral de corticoide né vai inchar vai comprometer várias outras coisas então a gente pode usar os adaptógenos que é o próximo tema né que a gente vai voltar eu vou voltar pro pós a gente pode usar os adaptógenos também pra estimular a síntese desse desse cortisol tá não só pra reduzir adaptógeno é legal tanto pra subir cortisol quanto pra baixar cortisol adaptógeno é justamente porque ele faz esse perfil de adaptar esse eixo de estresse ao ambiente então mesmo que o estresse esteja mantido que a pessoa esteja submetido as mesmas condições estressantes de vida que ela mudou nada né e aí também não é assim né a gente deve olhar pro todo o que ela pode fazer na vida dela pra melhorar esse estresse adicionar às vezes vai pra terapia vai terapia é é cesta básica né todo mundo deveria fazer terapia eu acho eu faço e e sou assim indico terapia pra todo mundo mesmo pra quem tá bem né prevenir pra não ficar ruim então todo mundo falar com um psicólogo amanhã aquele aquele chiquezinho marcar terapia amanhã sem falta porque quem não tá precisando de terapia tá mal informado mas isso é isso é tão verdade porque eu vejo tanta gente que toma de tudo toma adaptógeno toma tudo que você imaginar na vida e não controla a cabeça não funciona não continua ansioso você pode estimular a via de gaba o que for vai continuar e alguma existem tantos tipos de terapia possíveis alguma pessoa vai achar que ela se adapta às vezes não deu certo no primeiro tipo que ela tentou mas tem outros e meditação meditação nossa muito meditação é excelente pra isso porque ela mesmo quando a gente acha que ela não tá funcionando meditação não é sobre não pensar é sobre a gente focar o nosso pensamento numa coisa só né e aí é o que a gente chama de âncora pode ser a respiração então você tá prestando atenção na sua respiração a sua cabeça inevitavelmente vai pensar em outra coisa vai pensar na sua agenda do dia no que você tem pra fazer na mensagem que você recebeu no dia anterior que você ainda tá chateado blá 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 mas aí você vai parar e não ser levado por esse pensamento vou tipo ah nossa me distraí aqui aí volta pra focar na respiração e aí vai 500 vezes durante os 10 minutos de respiração de meditação se for necessário tudo bem mas você tá fazendo um remodelamento cerebral e de vias do cérebro mesmo que tem tem muito estudo científico sobre isso de alteração em ressonância funcional de meditadores então altera estrutura cerebral diminui a área cerebral que estão relacionadas a estados de alerta como a amígdala que é uma área cerebral lá que ela tá muito aumentada às vezes em pessoas ansiosas e aquela pessoa que ela tá atenta a todo o ambiente qualquer coisinha que aconteceu ela já tá se estremando toda então a meditação ela pode ajudar assim efetivamente nesse remodelamento então é outra coisa que é pra todo mundo e não precisa não é pra ah vou virar um um iog agora 10 minutos 5 minutos por dia na hora que acorda eu gosto de fazer na hora que acorda ah não deu tempo acordei correndo sei lá no Uber no táxi tá errado isso não é o ideal na hora de dormir na hora que der mas faz 5 minutinhos 1 minuto se tá corrido todo mundo tem 1 minuto ah tem um monte de gente em casa filha se tranca no banheiro 1 minuto gente se tranca no banheiro mas dá né então tem que pôr na rotina tem que pôr na rotina exatamente não mas ó a amígdala daqui não é a mesma amígdala do cérebro tá só pra deixar claro porque eu achava super engraçado esse nome amígdala também quando eu tava no primeiro período da faculdade amígdala mas é uma estrutura que tá dentro do hipocampo do nosso cérebro na verdade o nome disso que a gente tem na garganta é tonsilas não é amígdala vai entender isso não é amígdala amígdala tá dentro do cérebro agora que eu lembro disso que você falou não é prova disso isso é que são tonsilas falatinas não são amígdala e aí é bom né porque senão o povo vai examinar a ansiedade olhando a garganta daqui a pouco ia ser ótimo se fosse assim ia ser super fácil e aí vamos falar um pouquinho de adaptógeno pra fechar que a gente já conselou que os adaptógenos são plantas que que tem essa propriedade né fitoterápicos que tem essa propriedade de ajustar esse eixo do cortisol esse eixo do estresse essa conexão entre cérebro e adrenal pra produção de cortisol então eles não são remédios que vão baixar ou vão aumentar o cortisol né quais os seus favoritos a shaganda sem dúvida a shaganda shaganda é o é a vitânia sonífera é uma planta da medicina ayurvédica também conhecida como ginseng indiano né e e ela é excelente mesmo pra muitas coisas não só não só pra regulação da ansiedade né e sem dúvida e a shaganda então ela é uma datógena um pouquinho mais roxante não vai se dar não vai dar sono mas é uma datógena que a gente pode usar à noite antes de dormir super versátil super versátil tarde de manhã tarde de noite tranquilo tranquilo você falou do ginseng sabe o que eu lembrei agora o ginseng brasileiro tá que é a a pifáfia é pifáfia é pifáfia tipo pifáfia é pifáfia é pifáfia é igual é pifáfia mas se escreve pifáfia é igual pifáfia é isso aí a gente pode usar por exemplo no final da tarde então aquele chá que eu falei da tarde vocês podem trocar por um shot por exemplo vocês podem fazer uma tintura por exemplo pra quem tá com pressa alguma coisa uma tintura de melissa e colocar um cogumelo com a pifáfia ali como um shotzinho uma colher de café uma colher de chá faz um belo um estímulo de serotonina já no meio da tarde excelente fazer e pode deixar pra usar a choganda à noite ou quem não vai usar a pifáfia pode usar a choganda à tarde e à noite a gente pode usar em dois momentos pode dividir a dose não tem problema nenhum não tem problema nenhum e pode usar pra quem tem uma pergunta que passou ali a choganda pode usar quem tem doença autoimune pode com certeza alguns cogumelos dependendo da dose e da doença autoimune do nível que tá essa doença autoimune a gente tem mais um pouquinho de cuidado mas os ginsengs todos problema nenhum é diferente eles não são cogumelos e aí um outro adaptógeno que eu vi as pessoas citando ali que a gente já falou nessa live que eu gosto muito é o meu favorito é a rodiola rosa que já é um adaptógeno de perfil mais estimulante então é muito bom pra quem tem fadiga mas são pra não pra pessoas mais ansiosas tá pessoas com dificuldades pra dormir aí pode atrapalhar a rodiola é o ginseng do ártico todos os adaptógenos tem nomezinhos de ginseng né ela é uma planta que era consumida inclusive pelos vikings antes das batalhas eles mastigavam ah é sabia isso não tá vendo cultura então vocês imaginem como deve ajudar na disposição tem outros ginsengs você já falou do ginseng brasileiro tem o siberiano tem o siberiano o siberiano é muito interessante pra quem tá com aquele cortisol mais baixo pode ser uma estratégia legal pra quem tá com o cortisol mais baixo B5 pantetonato de cálcio em doses mais altas precisa também uma vitamina do complexo B que ela vai ser muito usada pra adrenal pra produção do cortisol então em quem tá com com cortisol mais baixo a gente pode suplementar fazer doses bem mais altas mesmo acima da dose de reposição né de 100 200 miligramas por um curto período dá pra usar 500 miligramas de pantetonato de cálcio que é a B5 né um pouco por uns dois meses pra dar uma ativada e depois você reduz anota aí cortisol baixo se for pra estimular a produção de cortisol tá suporte ao eixo rodiola acholana pode ser usada também B5 zinco vitamina C e magnético boa todos pra dar suporte pra adrenal são todos esses se acordaria já faria uma forma com isso não precisa ser na mesma capsa pode ser separado eu não gosto de misturar muitas coisas por exemplo eu não gosto de misturar uma rodiola com B5 vitamina C zinco não é a mesma coisa eu não gosto de fazer isso faça os fitos terá a vitamina no canto pode misturar a rodiola com o ashwagandha por exemplo mas aí não com as vitaminas seria uma forma excelente pra drenar e aí a gente tem os cogumelos que são excelentes adaptógenos também vários tipos de cogumelos como o reishi que é um super adaptógeno e não é um cogumelo que costuma dar problema em doença autoimune porque não é um você tinha que comer uma tonelada de reishi pra fazer esse estímulo imune e o reishi ele é bom pra quem já tem resistência à insulina isso e é fantástico pra quem já tem aquela insulina mais alta uma glicose que tá tendendo a subir aquela glicada mais altinha reishi com certeza reishi com certeza a gente tem uns cogumelos que tipo cordíceps né aí tipo dependendo da dose a gente tem um pouquinho mais de cuidado em quem tem autoimune que tá descompensada tá mas é cuidado com dose às vezes dá pra fazer depende de quais os níveis dos anticorpos comentar os sintomas dessas pessoas e tudo mais e só pra maneirar a dose porque ele já é um cogumelo que pode tanto que ajuda bastante quem tá com imunidade baixa né então ele pode fazer um estímulo imune sim mas o cordíceps é bem legal pra quem tem fadiga também né pra de manhã ali pra dar uma levantada e façam rodízios os cogumelos tá nunca fica só no mesmo não é importante escolham dois e rodízio ao longo da semana e também não precisa usar todo dia você pode usar duas vezes por semana três vezes naquele dia onde mais estreia eu por exemplo eu me adapto muito bem se eu precisar de um foco maior pela manhã com o Lion's Mane muito bom muito bom lembrar e essa coisa do rodízio que o Ramon falou é super importante tá mas é porque mas só fazendo um porque às vezes o às vezes a gente passa fórmulas e aí sim com adaptógenos que a pessoa vai usar por períodos maiores de tempo de forma contínua né mas aí é tratamento isso tá e aí tem que ter um profissional acompanhando então pode ser que eu resolva passar um cogumelo algum paciente usar o mesmo cogumelo por quatro meses isso mas aí porque eu quero uma coisa específica da ação ali é tratamento aí já é um remédio praticamente sabe gente um medicamento fitoterápico não é ali pra pessoa ficar pra por conta própria rodizir rodizir que aí não dá ruim é um pouco não é muito não gente uma vez ao dia uma colher de café uma colher de chá é pouquinho pra shot isso isso aí o shot você falou uma colher de chá de fáfia com uma colher de chá de reixe nossa excelente ali dá pra colocar inclusive ali na tarde como você falou junto do chá até fiz isso pra uma paciente hoje ela já tinha a fáfia com o reixe você fez a misturinha fiz a misturinha vai entrar no meio da tarde porque ela chegava no final do dia e era essa que descompensava no final do dia o dia tava todo certinho e aí bagunçava pro final do dia porque já tava muito cansada ansiosa e escorregava então pode ajudar tá tem um outro artigo que eu gosto que é o crocos crocos ativos tem tem vários o açafrinho por exemplo é é o estilo do como chama da florzinha lá é do do crocos que é o açafrão verdadeiro é o açafrão verdadeiro é o pistilho da flor lá porque a cúrcuma não é o açafrão a cúrcuma é o açafrão da terra tá o açafrão mesmo verdadeiro é o o crocos ativos isso é muito bom excelente pra fazer estímulo de serotonina e pra ser usado também de manhã de tarde de noite bem flexível só toma cuidado que ele pode dar uma reduzidinha um pouquinho mais dá aquela relaxada um pouco mais intensa então não usarei muito de manhã então a pessoa pode ficar muito sonolente é legal pra vontade dependendo da dose vontade de doce então se deixar juntas as refeições aquelas pessoas que depois do almoço por exemplo e lá no final do dia fica com vontade de doce eu gosto de botar juntas as refeições né divido ali boto metade no almoço metade no jantar por exemplo de crocos ativos ótimo e não é estimulante é de boa usar no jantar né pra aquelas pessoas que vão ter vontade de doce à noite pode ser interessante serenzo 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 é é o do eu já esqueci uma sete horas da noite a nossa cabeça não pensa eu sou da lembra de delimoneno é isso mesmo tô errada do delimoneno que eu adoro serenzo eu acho que o delimoneno é da laranja citrocinenses mas é diferente dos citrocinenses pra emagrecer tá é porque a padronização isso 20% de delimoneno é extraído da laranja é e e da mesma laranja às vezes que a gente vai ver outros ativos focados no emagrecimento que é a citrocinense mas nesse a extração que eles fazem é de de partes desses fitoquímicos mais voltados pra pra esse relaxamento então ele é 20% de delimoneno é que é um óleo essencial né que que é é o óleo essencial até que a gente tem né no óleo essencial de de laranja mesmo de laranja é um desses óleos cítricos que são de felicidade de de que que na aromaterapia diz que é pra deixar a pessoa mais feliz então o serenzo entra bem nisso ele é ótimo pra deixar antes de dormir eu eu tô tomando serenzo antes de dormir faz tempo que eu não tomo serenzo tinha um potinho lá e e gosto assim porque ele não é sedativo assim ele não vai dar mais sono não é isso mas a qualidade do sono fica melhor né parece que ele faz um relaxamentozinho ali então mesmo pra pra quem dorme bem dorme fácil mas pra aprofundar sono ele pode entrar bem você falou uma coisa boa você falou do é diferente a gente pegar no sono e aprofundar o sono ah sim quando a pessoa tem uma dificuldade em pegar no sono é aquela pessoa que não desliga a cabeça tá trabalhando ali a mil isso é vias geralmente vias de gaba vias de é achar que desliga liga e desliga tá quando a pessoa não aprofunda o sono ela não sustenta o sono geralmente é uma geralmente é uma via mais relacionada à melatonina então como que a gente faz não vamos dar melatonina exceto às vezes precisa às vezes precisa mas a gente tenta estimular essa via porque assim qual que é a via da melatonina a gente tem o triptofano o triptofano ele vira o 5-HTP que é o 5-Hidrotritofano o 5-HTP vira serotonina e a serotonina na ausência de luz à noite um ciclo circadiano bem equilibrado ela vai virar melatonina só que pra isso acontecer você precisa de zinco de magnésio de vitamina do complexo B como um todo B9 B6 B12 principalmente vitamina B6 e vitamina C tá e magnésio sem isso não estimula então a gente tem que pensar desde aquele estímulo do GABA pra te dar um relaxamento mas eu preciso estimular essa via pra produzir melatonina por isso que a gente pode pensar em colocar um pouco mais do complexo B final de tarde porque meio que três horas quatro horas duas horas antes do sono eu já começo a preparar esse organismo pra dormir porque o sono essa modulação do ciclo circadiano é importante pra ansiedade no dia seguinte porque se ela já dormir mal ela já acorda se olha acabou e tem gente que por exemplo meu sono quando ele tá ruim quando acontece de eu não dormir bem eu vou pegar no sono e não é nem que eu vou ficar acordando não eu só não tenho um sono tão restaurador e isso acontece com algumas pessoas também essa sensação de eu monitoro meu sono então eu sei que meus batimentos cardíacos não reduzam o suficiente eu não tenho uma variabilidade cardíaca tão grande nesses dias porque o nosso batimento cardíaco é pra reduzir durante o sono e tem um marcador uma variável lá que a gente consegue medir chamado variabilidade cardíaca que é a diferença entre os batimentos mais altos durante o dia com o nível que ficou durante o sono quando isso tá muito próximo um do outro quer dizer quando você não reduz muito seus batimentos cardíacos durante o sono esse sono não tem tanta qualidade e aí você acorda no outro dia mais cansado mesmo que você nem tenha acordado nem tenha notado que o seu sono foi ruim e às vezes a suplementação pode ajudar aí também por exemplo se eu como carne vermelha à noite coisa que eu não posso mais fazer minha variabilidade cardíaca cai muito mesmo não tendo nenhum desconforto gástrico eu estou ótima lá não tô sentindo nada mas mas afeta a variabilidade cardíaca apenas é fato como é que eu monitoro meu sono eu tenho pelo Apple Watch não é o ideal tá mas eu consigo consigo ver relação com comparo né assim com sintoma com o que eu percebo e tá batendo tem alguns aplicativos que agora eu não consigo ver porque está no meu celular mas eu posso falar depois nos stories tem alguns aplicativos que você consegue sincronizar no Apple Watch com o celular pra fazer esse monitoramento tem um que eu gosto muito que eu falo depois mas tem alguns aparelhos mais fidedignos tem um chamado Oura Ring que é um anelzinho que a pessoa fica durante o dia inteiro e ele mede vários parâmetros tem alguns gadgets assim pra pessoa botar embaixo da cama também tem muita coisa disponível lá fora pra isso né esses biohackers aí mas eu uso simplesinho mesmo e tem funcionado eu consigo ver ver relação com o que eu tô sentindo com o que eu comi e aí a gente vai fazendo essas relações e diminuir esse estímulo da carne vermelha a gente ajuda muito porque aquela pessoa com muita carne vermelha muito glutamato muita leucina ingestão mais lenta vai aumentar a neuroestação você vai ficar mais ansioso então uma das estratégias que a gente tem pro controle da ansiedade é trabalhar com mais proteínas vegetais e não com proteína animal ou proteína do colágeno então toma whey troca o whey troca por colágeno e às vezes a gente não percebe isso gente eu falo por experiência própria eu sempre comi carne e recentemente desde o ano passado eu faço uns ciclos que eu fico vegetariana algumas uma semana por mês e reduzir muito meu consumo de proteína normal proteína animal proteína normal proteína animal durante todo dia como frango é mais frango pra falar a verdade mas é raro meu consumo de carne vermelha hoje em dia e antes eu não notava não afeta nada não afeta nada meu sono mas agora que eu não estou comendo quase só como espuraticamente é muito perceptível essa diferença que faz né mais alguma coisa não está bom acho que já nossa a gente já falou uma hora tem a lina a gente falou mas tem alguma alguém inclusive perguntou pra quem está amamentando pra grávida o que pode ser feito tem a lina pode ser feito né cogumelo não cogumelo não é grávida e gestante não pode nada cuidado com fitoterápia não pode que não pode salvo exceções com acompanhamento tá mas os aminoácidos taurina teanina ou tipo uma fosfato de ulcerina que é que é uma que é legal também pra causar esse relaxamento por estímulo de gaba aí pode né até a lina com uma taurina dose baixinha magnésio magnésio pensar em aminoácidos e minerais B6 por exemplo pra gestante uma coisa que eu gosto que já já conseguiu efeito duplo gestante a gente tem que sempre tomar cuidado com o consumo de cálcio que tem gestante último trimestre vai suplementar cálcio ponto então gestante último trimestre vai suplementar cálcio ponto final lactação também geralmente a gente precisa se fazer um suplemento de cálcio a gente avalia isso no exame de urina por exemplo a gente pode pegar creatinina urinária cálcio urinária e avaliar como é que tá a relação se tá precisando de cálcio ou não e se a gente suplementar um cálcio do tipo citrato por exemplo carbonato jamais hein um citrato por exemplo ele já promove um relaxamento então ele já ajuda na ansiedade porque ele promove mais uma um relaxamento cerebral no colácio tem que ter efeito relaxante ajuda no sono e cálcio a gente geralmente coloca à noite porque o metabolismo de cálcio é noturno então a gente já coloca no jantar mas ó gestante lactante sempre fazer isso com acompanhamento tá sim porque tem muitas particularidades perguntas né já temos acho que dá a gente foi respondendo alguns que foram passando aí mas se tiverem agora é a hora se ainda tiver alguma coisa que a gente não falou que falamos bastante acho que já tem uma hora de live eu falei que ia fazer rapidinho olha uma hora é ele falou isso aqui vai ser rapidinho rapidinho o que? nunca é rapidinho isso aí é esporte vocês terão novidades aguardem aguardem complexo B melhora a noite pro sono? depende depende bastante B depende de qual B tá na dúvida eu prefiro deixar de manhã se for uma pessoa mais ansiosa porque algumas vitaminas do complexo B como B5 B2 B3 podem dar uma estimulada na verdade se for só B6 B9 que é o mediocolato e B12 ok fazer a noite mas se for um complexo B inteiro com outras vitaminas também pode ser mais interessante de manhã e a própria B6 B12 e B9 pode ser porque também tem um efeito relaxante assim tão pouquinho gente que de dia só vai dar aquela aquela equilibrada ali pra uma pessoa ansiosa é até melhor eu prefiro às vezes deixar de dia só se for realmente precisando em sono perguntaram chocolate depois do almoço 10 gramas ok resveratrol a noite não sei se fazer resveratrol a noite não usaria de manhã ou acordar em jejum ele pode ser estimulante né porque ele vai ser metabolizado pelo aconte e vai sobrar mais dopamina isso claro depende da dose depende do perfil genético da pessoa mas na dúvida deixa de manhã né que aí não tem erro quando te leve eu não vou tomar matcha mesmo teanina tomaria muito cuidado muito mesmo tendo teanina é melhor o matcha do que o café sem dúvida mas aí é realmente ver a dose e o quanto a pessoa está ansiosa né quando ela está mais cuidado porque estimula também muco após carne vermelha pode ser estamina pode ser pode ser uma digestão ruim pode ser uma desbiose pode ser muita coisa processo inflamatório intestinal o que não sei investigar né a gente pode ter muco intestino irritável mas tem que ver se tem as outras questões também Gabi Taurina da No Foods pode ser uma opção com certeza quarto não sendo 100% escuro reduz a produção de melatonina reduz mas acho que não de forma significante o problema é ter luz né luzes principalmente essa luz azul né por isso que tem aqueles óculos amarelos isso é blue light blocker alguma coisa assim que acompanhar mas não vocês acham por exemplo agora a gente está com uma luz gigante aqui a gente está acabando com a nossa melatonina está acabando né tudo bem são 8 horas parar agora até meia noite já voltou ela está aí é hum quando como glúten quando como glúten sem querer no alimento o que eu faço não tem muito a ver com a live mas segue a vida segue a vida sem querer né então o pior é quando como querendo mas pode sem querer o subconsciente talvez esteja querendo então vamos avaliar nada na vida é sem querer né mas eu faço um monte de coisa sem querer também mais alguma dúvida sobre a ansiedade tá bom né então fechou fechou gente gente obrigado aí pela pela companhia pela participação de vocês desculpe um atraso era para ter sido às 6 da tarde mas só às 7 saiu 6 da tarde não 6 da noite mas às 7 7 deu certo isso feito turma depois qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários do post pode ser esse problema que ela vai fazer o resumo da live eu tô fazendo com uma semana já atrás eu que não fiz eu fiz um post sobre hipocoloridria vocês viram verdade fez mesmo então tá bom tchau gente tchau boa semana para vocês tchau